Qual a melhor estratégia para o controle de plantas daninhas nas lavouras recepadas? É importante a gente, através de um planejamento prévio, já trabalhar alguns ativos, por exemplo, no caso do controle químico, como o Indaziflan, anteriormente, antes a própria recepa, porque a pressão de ervas daninhas vão estar muito menores ali naquele momento, e aí a gente pode fazer algum complemento com esse herbicida na faixa, utilizando, por exemplo, o flimoxazina com a piroxasulfona, dentre outros disponíveis no mercado, onde nós vamos ter um controle de pré-emergência e no caso de ter algum escape em relação a isso, nós podemos utilizar, por exemplo, a trincha lateral, que é um controle mecânico, que pode complementar qualquer falha que venha a ser obtida através do controle químico, até mesmo porque o nível de material orgânico formado ali naquele momento é muito alto e de alguma forma pode atrapalhar o desenvolvimento ou o perfeito funcionamento desse herbicida em algumas situações de ervas específicas, de algum talhão, enfim. Legenda Adriana Zanotto